Oi meninas, meu nome é Camila, vocês estão assistindo ao vídeo inaugural do meu novo canal no YouTube, Detalhe de Mulher, cujo objetivo principal é de compartilhar dicas e ajudar meninas que, assim como eu, foram diagnosticadas com alopecia areata, a qual eu tenho tratado há mais ou menos um ano e meio, e também não só dicas de cabelo, mas de make, de soluções, enfim, alternativas, produtos alternativos para ajudar vocês neste processo. Bom, acho que para começar vale falar um pouco sobre mim, sobre o meu diagnóstico, sobre como isso começou. Na verdade, o meu diagnóstico veio um pouco errado, em princípio, eu perdi essa primeira parte aqui, a primeira parte que caiu, na verdade, foi essa aqui de trás, como aquelas meninas que raspam tudo, só que com a diferença de que ficou realmente careca, assim, na pele. Eu não sabia do que se tratava, em princípio, eu achei que fosse uma questão por problemas de excesso de uso de produtos químicos, alguma coisa neste sentido. Inclusive, uma primeira dermatologista me diagnosticou assim. Eu fiquei uns seis meses, mais ou menos, achando que fosse produto, até o momento que, realmente, eu mesma cheguei à conclusão de que não era. Procurei uma outra especialista e, quando ela viu, ela me explicou que não tinha nada a ver com o problema químico e, sim, a questão da doença, chamada alopécia, me explicou o que era, me apresentou. E aí, eu fui atrás de vídeos, não só no YouTube, mas pesquisas e muitas coisas na internet e descobri que no YouTube não tem, pelo menos, não que eu tenha achado até agora nenhum vídeo falando de coisas positivas sobre a doença. Não que a doença seja uma coisa positiva, mas alguém encarando a doença de uma forma positiva. E aquilo me deprimiu muito, né? Bom, isso foi só num segundo momento, porque num primeiro momento, eu ainda tinha cabelo, eu sempre tive muito cabelo, muito cabelo. Isso nunca, nunca imaginei passar por uma coisa dessa na minha vida. Meu cabelo, quando eu era pequena, eu tinha fotos de minha mãe fazer um rabinho, assim, fazer uma espécie de triângulo, de tão grande, volumoso, que meu cabelo sempre foi. Então, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Num primeiro momento, ainda dava pra disfarçar muito bem, porque só realmente caiu a parte de trás. Eu comecei a tratar, e aí nos próximos vídeos, eu até relato detalhes dos produtos que eu usei, os medicamentos, os diagnósticos. Cada médico falava uma coisa diferente. Isso eu vou compartilhar com vocês também. Mas, o que aconteceu foi que ele voltou a crescer, essa parte de trás voltou a ficar compridinho, meu cabelo ficou mais ou menos na altura do ombro. E quando foi em, mais ou menos, abril, maio deste ano, eu voltei a perder o cabelo. E aí, as falhas começaram a ficar muito perceptíveis, assim, nesta região, principalmente. Ainda tinha bastante cabelo na frente, mas as falhas começaram a ficar absurdamente perceptíveis. Eu pedi demissão do meu trabalho, eu fiquei muito mal emocionalmente. Já tinha procurado vários especialistas e nenhum me dava um diagnóstico preciso. Até que eu fui num médico tricologista, que é um especialista em cuidar de cabelos, e ele me explicou que eu tinha dois problemas distintos. Um era a questão da alopecia, como este médico especificamente fala. E também o outro era uma questão de uma capa de gordura que eu tinha no couro cabeludo, e que ele ia começar a mexer pra tratar essa capa de gordura e retirá-la. E com isso, outros fios cairiam. Quando ele me falou que outros fios cairiam, eu imaginei, ok, vou ficar um pouco menos nessa região aqui. Eu perdi meu cabelo todo em duas semanas. Em duas semanas. Eu já tinha cortado ele bem curto. Isso tem aproximadamente uns quatro meses, três, quatro meses, que eu perdi o meu cabelo inteiro, fiquei absolutamente careca. Na verdade, tem uns fios aqui ainda, umas coisinhas, mas assim, venho tratando desde então. Mais uma vez a terapia, eu compartilho outros vídeos, tudo que eu tenho aprendido. Mas acho que o principal que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão de é sofrido, é doloroso muito. Só quem perdeu o cabelo, ou por um processo de quimioterapia, ou por uma alopecia areata, ou por qualquer outro problema físico, sabe como dói. Pra uma mulher perder o seu cabelo. Então, de passar a mão e sair chumaço de cabelo na sua mão. Ainda mais no meu processo, eu não sei como foi o seu, se é que você tem. Mas o meu processo foi muito rápido, a queda principal foi muito rápida. Apesar de eu já estar tratando naquela época, há mais de um ano, eu nunca imaginei que eu perderia o cabelo inteiro. A minha não é a totalis ou universalis, eu sei que tem vários tipos de alopecia. Eu não perdi a sobrancelha, eu tô com uma falha aqui pequena, mas não cheguei a perder, não perdi cílios, enfim, os outros pelos do corpo continuam normais. Mas o cabelo foi inteiro. E há três semanas, mais ou menos, eu comprei essa coisa maravilhosa, que é o que eu tô usando, chamada full lace, que mudou a minha vida, né? Eu não acho que eu teria superado, eu sei que Deus tem me ajudado muito neste processo todo, mas eu não tenho dúvida de que foi Ele que me ajudou a descobrir isso. Isso tudo com pesquisas que eu fiz com outras meninas que não necessariamente sofrem disso, né? Mas que querem ter um cabelo bonito e o cabelo não cresce por um motivo ou outro. Isso, sim, é uma peruca com uma técnica chamada full lace. Como vocês podem ver, ela é totalmente possível de ser dividida, esse é o jeitinho que eu gosto de dividir. A full lace original, ela é colada na cabeça por uma técnica de adesivo ou por uma técnica de cola, que vocês podem pesquisar melhor, mas que também vou dividir aqui com vocês algumas informações que eu já tenho, alguns testes que eu já fiz. Esta aqui, em especial, é uma capa sem cola. Então, você só coloca ela na cabeça e tira quando você vai dormir. Quem tem alopécia precisa tirar, porque o cabelo precisa respirar, o couro cabeludo precisa respirar. Você, com certeza, tem remédios que você precisa passar, ou minoxidil, ou propileno glicol, ou qualquer outra coisa dessa. Você precisa passar duas vezes por dia e eu sei que você não pode dormir com a sua peruca. Então, essa é uma técnica muito legal. Eu realmente voltei a me sentir feminina. Eu não tenho nada contra as meninas que optam por usar lenço, mas isso, para mim, não dá. Eu sempre gostei de cabelo, sempre gostei de tratar, sempre procurei produtos novos, os lançamentos, e o que tem de tendência no mercado, e sempre fiz prancha, sempre fiz escova, sempre relaxei o meu cabelo, porque ele era cacheado demais. Enfim, o lenço, para mim, era uma dor muito grande. O olhar das pessoas, e você deve saber do que eu estou falando, se você tem alopécia, o olhar das pessoas é muito doloroso. Então, eu queria, mesmo sabendo que eu não tenho meu cabelo, eu queria me sentir bem. E eu acho que esse é o meu principal objetivo aqui, te incentivar a procurar algo que te faça sentir bem. Até porque eu não sei qual é o seu motivo de ter tido alopécia. Algumas pessoas têm, por motivo físico, por exemplo, uma infecção de urina gera alopécia. Mas, normalmente, essa é um pouco mais concentrada, assim, numa região pequena. Mas isso, a minha, pelo menos, é totalmente emocional. Então, eu não tenho dúvida de que levar a vida positiva e ter o lema de que o importante é ser feliz e buscar, encontrar algo que te faça se sentir bem, eu não tenho dúvida de que isso fez toda a diferença para mim. Então, mais uma vez, espero que vocês gostem do canal. Nos próximos vídeos, eu vou compartilhar com vocês todas as experiências que eu tive, desde medicamento até os vários estilos de peruca e o jeito de colocar a peruca e o jeito de tirar e o que fazer, como fazer, enfim, como comprar. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muitas alternativas baratas, mas o que eu venho descobrindo é uma forma que quem tem um computador, quem tem um cartão de crédito, consegue resolver a maioria dos pontos. Bom, espero que vocês gostem, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me escrevam, meu e-mail está aqui embaixo, se vocês quiserem comentar, se inscrevam no canal, enfim, me deem ideia se você já está mais avançada nessas dicas do que eu. E eu vou ter o maior prazer de compartilhar aqui com vocês. E é isso, espero que vocês gostem. Até a próxima! Tchau!